Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo ponto com Tranquilo? Beleza? Pessoal, o seguinte ó, vamos falar hoje do Sonoff Bem breve, bem curto e bem rápido Diretor tá pegando aí ó, uma caixinha, outra caixinha aqui Esse aqui é o tipo básico, tá pegando aí diretor? Pessoal, a Rodrigo que tu vai fazer com isso? Pessoal, é um aparelhinho muito bacana Qual a intenção? A minha intenção é Desligar a impressora 3D remotamente Ou seja, ah mas como assim? Pra quem trabalha já com impressora 3D sabe que Quando a gente vai lá pro Simplify 3D, pro Ultimaker Cura Ou para outros fatiadores, eles dão uma previsão do tempo Que a nossa impressão vai demorar Vai tardar Beleza? Sendo assim, se eu sei que a minha impressão vai demorar 3 horas, 4 horas, 5 horas Eu tendo um aparelhinho desse aqui ó Eu posso simplesmente Lá do Japão Acessar a nossa rede aqui E desligar a impressora Mas Rodrigo, não tô entendendo cara Bota pra imprimir Quanto tempo vai demorar? 3 horas E depois das 3 horas As máquinas não tem um timer pessoal Pra poder falar assim Ah, 3 horas Acabou Papam Desligou E mais As impressoras 3D tem um agravante Ela aciona o nozzle O bico de impressão Aciona a mesa A cama De impressão Ou seja, várias coisas esquentam E como desligar tudo isso Num tempo certo Correto Ah, é só acabar de imprimir E apagar Não, 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 não Se a gente acaba de imprimir Aquela peça que tá imprimindo agora E apaga o bico Para de esquentar O risco da gente entupir o nosso bico O nosso bico de impressão Pra próxima impressão É muito grande Pessoal, são uma série de fatores Por isso que eu falo sempre Impressão 3D é Testa 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 Como nosso amigo E nosso professor Oswaldo Salzano Beleza Então é o seguinte Tá aqui o aparelhinho Que a gente vai utilizar A intenção é Desligar a impressora 3D Remotamente Mas Aqui No eletronicaparatudo.com Eu vou utilizar um aparelhinho desse Para Desligar a nossa bancada Pessoal Ou seja Não vai ser só essa impressora Tem mais essa aqui também Diretora Pega aí Ela tá coberta aqui agora Mas tá aqui Vou desligar do outro Rodrigo, pera aí Como é que é? E a corrente que esse aparelhinho suporta? 10 Ampere E as impressoras? No máximo Cada uma delas 2 Ampere Cara São 4 Ampere Sobra 6 Exato E não tem lâmpada Nem ferro de saldo Nem ferro de saldo que consuma os outros 6 Essa é a ideia Esse é o aparelho E Eu vou então Tirar o aparelho da caixa Para que vocês vejam Quem não conhece ainda Ele vem com alguns parafusos aqui Dá para ver diretora? Mas é para que? Parafuso é para segurar O próprio A própria carcaça do aparelho Olha aí pessoal Caiu até algum Aqui no chão A tampinha daqui caiu no chão Mas é só isso Pegou aí diretor? Peguei a tampinha Tá aqui Beleza Pessoal O lance é esse E vamos utilizar Esse aparelho Para Ligar e desligar Remotamente A nossa bancada eletrônica Rodrigo Mas não é só impressora 3D? Não, não, não Aqui a gente vai utilizar Para muito mais Que A impressora 3D Com esse pequeno aparelho Que suporta 10 amperes Nós vamos Ligar E desligar A nossa bancada Do como Veja só Fala pessoal Vejam vocês O aparelho está aqui Sonoff Esse aqui é o Basic Mas o que é Basic? Porque tem outros mais avançados Que esse aqui já Tá pessoal? Mas que fazem mais o que? Medem corrente E por aí vai Então está aqui Tem aqui a tampinha E é muito fácil Onde vocês veem aqui Dois parafusos ali Está bem aqui É fio Aqui também É fio Dois fios Dois fios E Fechou Fechou Ok? E o aparelho está pronto Então é fio E fio E os parafusos Vem com ele Acompanham ele Ok? O aparelho é esse Vocês podem observar Line e neutro Linha e neutro Linha e neutro E por aí vai Tá? Tem um botão aqui Então eu vou mostrar para vocês agora Ele já Com o fio colocado Por quê? Porque eu já fiz isso Para não gastar o tempo de vocês Vamos lá Pessoal Então vocês veem Vejam Aqui está o fio Um fio duplo Paralelo Aqui também Onde? Aqui a gente tem a tomada Ok? E desse lado aqui A gente tem O plug Ok? Então é isso Pronto Está aí Mas é o mesmo aparelho Que esse cara aqui Mesma coisa Vejam Bom E agora eu vou ligar Esse aparelho aqui Está Na rede E ele suporta Vejam vocês Até 10 ampere E o lance é Mas Rodrigo Como fazer essa ligação Na rede? Pessoal O mais importante Está aqui dentro Que é bem fácil Se eu entendi Vocês então Vão rir Está aqui Manual Ó Somente isso Nada mais Ok? Vocês tem que fazer O download Para o celular De um aplicativo E Como é que é o nome? Está aqui E O e-link E depois disso É partir para o braço Pronto pessoal Acabou Como assim Partir para o braço Rodrigo? Vocês vão configurar O aparelho Que fica Online Na tua rede Da tua casa De wi-fi Com O teu celular E aí controle De onde você estiver Esse Ou essa Né? Olha aí É a ideia Então pessoal Agora eu vou mostrar Para vocês Já já O que a gente Vai ligar Aqui remotamente Vamos lá Pessoal Então está aqui Ó É uma lâmpada Que é Pseudo incandescente Que não é 100% Mesmo Que eu não encontrei Para comprar hoje Mas é a minha Lâmpada série Tomada E aqui Eu botei um jumper Porque era a minha Lâmpada série Né? Então não precisa E o que eu vou fazer Vou utilizá-la Ligada aqui Ó Vejam Eu falei para vocês Ó Tomada Plug Né? Com o aparelho Já Eu liguei aqui Ó Está aqui E do outro lado A mesma coisa Com a tomada O que eu vou fazer Vou ligar Essa aqui Aqui Ligou E Ah Rodrigo E esse lado aqui Esse lado aqui Já está com jumper Não precisa Vou ligar O nosso aparelho Na Tomada Aqui a rede É 110 volts Poderia ser 220 Porque ele Suporta De 90 a 250 Vou ligar na rede E vamos ver como se comporta Essa Não Não é isso aqui não Ah Também não Mas como se comporta A lâmpada Ligada Na rede Vamos lá Pessoal Está aqui Já conectado Na rede O nosso Sonoff Eu vou apagar Uma luz aqui Para ver se facilita Está aí A diretora ajudou Temos aqui O LED já está ligado Significa que O nosso Sonoff Já está Conectado Com o celular Ok Aqui está o aplicativo Está ali Eu e-link Eu e-link E É clicar nele E está ali Que é o nosso aparelho Eu botei Cabo de teste Wi-Fi De propósito Que é esse aparelho E está aqui Ligado A diretora Pegando aí A lâmpada O jumper Está aqui Então fecha o circuito E pessoal Vejam vocês Eu tenho aqui Eu estou No Wi-Fi Ligou Olha lá A diretora Pega aí Ligou Olha aí Pessoal Isso é para ligar Nossa bancada Ok Tenho ali A rede Wi-Fi Bem aqui Cadê Aqui está o Wi-Fi Mas Rodrigo Você está na própria rede E se você sair dessa rede É isso aí E agora Tem o que Dá para ver aí Diretora 4G 4G Mas tem aí O mesmo cabo de teste Wi-Fi E olha lá Pessoal Olha a lâmpada Cabo de teste Wi-Fi E eu clico aqui Em ligar Olha lá A lâmpada liga Clico aqui Em off Bom pessoal Essa é a ideia Esse é o aparelho Para poder Ligar e desligar Nossa bancada Que vai ser esse caso aqui No intuito da impressora Tá Que está ali E Ligar e desligar O que você queira Com até Cadê 10A De consumo Pessoal Então fechamos aí Com O celular Sem fio Sem nada Está no 4G E olha Liga Desliga Liga Desliga E liga E desliga Valeu pessoal É isso aí Uma dica para vocês Ah mas Rodrigo Eu queria ter uma câmera Queria ter o Raspberry Queria ter Blá 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 Pessoal Aqui o intuito não é esse O intuito é Desliga Quando estiver fora E liga Quando estiver fora Fica com Deus Dá um joinha aí Compartilha esse vídeo E um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau